A paz do Senhor Jesus pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para cantar um louvor muito conhecido, Renova-me de Aline Esbarros, com o agradecimento dessa collab que eu estou fazendo com a Pamela. Hoje é o último dia dessa collab, infelizmente, foi uma collab cheia de conteúdos legais, cheio de vídeos bons e eu agradeço já a Pamela por ela ter aceitado fazer essa collab comigo. Então vamos louvar este louvor e que você possa dar lugar ao Espírito Santo e ser renovado através deste louvor, amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E esse foi o louvor, pessoal. Eu espero muito que este louvor tenha te renovado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações. Não esqueça de ir no canal da Pamela, vou estar deixando aqui o primeiro link da descrição, que ainda hoje tem vídeo no canal dela. E, gente, eu já agradeço a Pamela, né, por ter aceitado fazer essa collab comigo. Eu agradeço ela demais, eu gostei bastante de ter fazido essa collab com ela. Que Deus abençoe a vida, a família dela, o canal dela cada vez mais. Um beijão, pessoal, e que vocês tenham um ótimo domingo. E até amanhã, no vídeo de amanhã, né, gente. E é isso, gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Quem tem canal, que abençoe o canal também. E um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Um beijão pra todos vocês e até amanhã.